Fala aí pessoal, aqui é o Marco Nesse, eu tenho alguém assistindo. Hoje eu vou dar 3 dicas de ótimos filmes que estão disponíveis em streamings diferentes, então prestem atenção na hora que forem procurar. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar a lista completa para vocês tirarem print, inclusive indicando em qual plataforma o filme está. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, se você quer ter um contato mais próximo comigo, quer me apoiar mais ainda, é só ir lá me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E antes de continuar, é claro, eu tenho que te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é Tão Legal Quanto Você, filme recente agora de 2020 e que chegou em 2021 no HBO Max, ele é baseado no livro de memórias de Ayn Carrillo Galei, que chama Pornology. No filme, uma violinista acusada de ser inibida demais por seu ex-namorado faz uma lista de atividades desvairadas que a leva numa jornada turbulenta de autoconhecimento, amizade e um novo amor. Tão legal quanto você é uma comédia romântica mais adulta, digamos assim, no qual a protagonista quer descobrir os seus prazeres sexuais sem muitas amarras. Cheio de cenas picantes, o filme tem seus clichês românticos, é claro, e isso torna ainda mais agradável para os amantes de romance. Se você tá procurando algo mais leve, porém quente, esse aqui pode ser o filme perfeito pra você assistir. A segunda dica é No Limite do Amanhã, filme de 2014 de ação e ficção científica que conta com duas grandes estrelas de Hollywood como protagonistas, o Tom Cruise e a Emily Blunt. Ele está disponível na Netflix. No filme Em Uma Guerra Contra Alienígenas, William Cage descobre que tem a estranha habilidade de voltar no tempo ficando preso em um ciclo eterno. Ele treina para usar suas novas habilidades e derrotar os invasores e acabar com a guerra. Baseado no mangá japonês, No Limite do Amanhã é com certeza um dos filmes de ficção científica que eu mais gosto até hoje. Ele tem uma história muito interessante, que é um cara que caso não cumpra o seu objetivo, volta no tempo sempre para o mesmo ponto. E ninguém ao seu redor sabe disso. E aí ele precisa viver a mesma situação várias vezes. Além disso, o Tom Cruise rouba a cena, sendo muito carismático e deixando o filme ainda mais frenético. É uma ótima opção pra quem curte esse gênero, pode confiar. Porque é um filme que eu adoro mesmo. E a terceira dica é Horizonte Profundo, Desastre no Golfo. O filme de 2016 que está na Netflix e que traz o Mark Wahlberg e a Gina Rodrigues no elenco. Baseado em eventos reais, a história se passa no Golfo do México, na plataforma de perfuração marítima chamada Deepwater Horizon. Diante de um dos piores vazamentos de petróleo da história dos Estados Unidos, Mike Williams, que é feito pelo Mark Wahlberg, e os demais trabalhadores embarcam numa luta para escapar com vida do terrível acidente. Este aqui é um filme de superação e sobrevivência, no qual vamos ver trabalhadores fazerem de tudo para sobreviverem em um dos desastres mais famosos dos últimos anos. Vamos ver detalhes do que aconteceu nessa impressionante história. O filme é extremamente tenso e realista, então se você curte filme, assim, precisa conhecer Horizonte Profundo. Mas e aí, curtiu algum desses filmes aqui? Vai querer assistir ou vai deixar pra lá? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais. Se você quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E também quero te lembrar de dar o like nesse vídeo, e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em um novo vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais!